Olá, eu sou o Samosa Coral, Santa Cruz o mais querido na área, mais uma vez para falar sobre Santa Cruz e como sempre, antes de começar, a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 4 mil inscritos então quem ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreve no canal, já deixa o like no vídeo aí, é muito importante o like já deixa o like aí agora, por favor, e ativa o sininho para receber todos os vídeos automaticamente no vídeo a gente vai falar sobre Júnior Sergipano, que renovou com o Santa Cruz, um jogador da base na minha visão, um jogador importante da base, que renovou seu contrato com o Santa Cruz também vou me falar sobre esse jogo de hoje, importantíssimo, entre Botafogo da Paraíba e Autos, na Casa do Autos jogo extremamente importante para o Santa Cruz, o resultado desse jogo pode decretar praticamente o rebaixamento de Santa Cruz hoje em casa de vitória do Autos, então vou falar um pouquinho sobre isso, roda a vinheta e vamos começar E diferente do vídeo que eu fiz essa semana, onde um jogador da base foi embora do clube de graça, né, que foi Felipe Almeida que saiu do Santa Cruz de graça, o contrato dele acabava agora em agosto, no fim de agosto já antecipou e saiu do Santa Cruz para fechar com outro clube. Hoje eu trago uma boa notícia, né, que é de mais um jogador da base que é o Júnior Sergipano, que diferente do Felipe Almeida que saiu do clube, Júnior Sergipano renovou seu contrato com o Santa Cruz até o fim de 2023. Júnior Sergipano, né, tem seu contrato com o Santa Cruz até o fim do ano ou seja, seis meses antes, qualquer jogador de futebol de qualquer clube do Brasil seis meses antes do fim do contrato com o seu clube, pode assinar o pré-contrato com qualquer clube que seja e Júnior Sergipano poderia ter feito isso, poderia ter assinado o pré-contrato com qualquer clube que quisesse ele que tinha clubes interessados, como eu vou falar já já porém, Júnior Sergipano preferiu renovar com o Santa Cruz por ter sido seu clube formador, né, por ter sido seu clube, ele veio da base do Santa Cruz e quem projetou Júnior Sergipano foi o Santa Cruz e mesmo podendo sair de graça, ele preferiu renovar com o Santa Cruz até o fim de 2023 assim, ficando se algum clube se interessar e quiser comprar, o Santa Cruz vai ganhar alguma coisa e ele não vai sair de graça, assim como o Felipe Almeida e na minha visão, uma boa renovação como eu falei, né, o Júnior Sergipano tinha sondagens de outros clubes, inclusive da Série B e um dos clubes interessados no futebol do Júnior Sergipano era o Remo, que hoje está na Série B ou seja, o Júnior Sergipano preferiu ficar no Santa Cruz mesmo nessa situação mesmo Santa Cruz praticamente afundado na Série D ele não sendo titular absoluto assim ele também sendo titular nos últimos jogos mas ele não é titular absoluto do time tinha sondagens do Remo que estavam em uma divisão acima do Santa Cruz e preferiu continuar no Santa Cruz para mim, a bola dentro da diretoria e do jogador também muita gente dizendo que não era para ter renovado que é um jogador fraco eu discordo é um jogador da base jogador novo que pode ajudar muita gente ainda é um jogador que pode ser lapidado tem que amadurecer muito claro, ele é um jovem ainda ele veio da base pode amadurecer pode virar um grande zagueiro na minha visão ficou conhecido muito pelo aquele gol que ele fez contra o Fortaleza na Copa do Nordeste Fortaleza uma das poucas derrotas do Fortaleza no ano foi para o Santa Cruz Fortaleza vem fazendo um ótimo campeonato da Série A e o Júnior Sergipano fez aquele gol e na minha visão ele tem alguns erros com certeza de saída de bola principalmente mas isso é uma questão de amadurecimento um jogador muito novo que pode muito amadurecer e pode trazer frutos para a gente ser vendido e dar um dinheiro ao clube e preferir ficar no Santa Cruz ao sair de graça ele podia muito bem assinar o pré-contrato com o Remo ficar no Santa Cruz até o fim do contrato que é o fim do ano e ir embora jogar a Série B se o Remo não cair claro mas preferiu ficar na minha visão eu como torcedor Lucas Noronha como torcedor vejo ele com potencial vejo ele com potencial de evolução que pode crescer muito na minha carreira vem jogando de titular não está se destacando tanto porém é muito novo e no futuro pode ser nosso principal zagueiro muito torcedorzinha que ela é fraca é para ir embora porque o momento do Santa Cruz é muito muito turbulento ou seja tudo para o torcedor está errado mas a gente tem que ver que nem tudo está errado e que a gente tem jogadores bons na base e que podem ajudar a gente futuramente e na minha visão ótima renovação do dia de sergipano e é isso agora vamos falar um pouquinho sobre esse jogo de hoje né 4 da tarde Autos do Piauí e Botafogo da Paraíba na Casa do Autos jogo importantíssimo para o Santa Cruz o resultado desse jogo é imprescindível para o Santa Cruz hoje dependendo do resultado a gente pode voltar a sonhar dependendo se for um resultado positivo a gente pode voltar a sonhar se for um resultado negativo praticamente as chances de rebaixamento de se livrar do rebaixamento acabam hoje é um jogo muito importante o Autos é o primeiro time falando de um rebaixamento é nosso hoje nosso concorrente direto o principal concorrente do Santa Cruz na luta contra o rebaixamento o Autos hoje tem 14 pontos o Santa Cruz tem 8 pontos o Autos tem 6 pontos a mais que o Santa Cruz pega hoje o Botafogo da Paraíba em casa e o Autos hoje perdendo o seu jogo e o Santa Cruz vencendo amanhã claro o Volta Redonda o Santa Cruz fica a 3 pontos do Autos porque se o Autos perder fica com 14 o Santa Cruz tem 8 vencendo o Volta Redonda vai a 11 e fica a 3 pontos do Autos e daqui a 2 rodadas daqui a 1 rodada a próxima rodada a gente pega o Paysandu fora de casa e volta para pegar o Autos aqui no Arruda ou seja o próximo jogo contra o Autos confronto direto se tudo der certo claro né pode ser o jogo do Santa Cruz sair da zona de rebaixamento por isso que esse jogo de hoje a permanência do Santa Cruz na Série C do Campeonato Brasileiro passa diretamente por esse jogo de hoje porque se o Autos vencer o jogo hoje vai a 17 e fica 9 pontos acima do Santa Cruz ou seja para mim se o Autos ganhar o seu jogo hoje o Santa Cruz está rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro porque vai ser muito difícil ir buscar 9 pontos quer dizer 9 pontos não mais de 9 pontos em 5 jogos se o Autos vencer hoje a gente vai ficar praticamente precisando vencer todos os jogos na competição o Floresta ontem empatou seu jogo com o Paysandu e também ficou por ali mas está bem acima da gente também nosso principal concorrente hoje é o Autos do Piauí e ainda temos o confronto direto contra eles como eu disse anteriormente ou seja a derrota do Autos hoje é necessário temos que torcer para o Botafogo da Pareba vencer o jogo hoje a todo custo o Botafogo da Pareba tem que ganhar o jogo hoje a todo custo para o Santa Cruz poder continuar sonhando em se manter na Série do Campeonato Brasileiro por isso quem quiser assistir o jogo hoje vai deixar o link aqui embaixo do Dazon só é clicar se cadastrar e você assistir o jogo de hoje de graça e também o do Santa Cruz amanhã ou seja o jogo de hoje eu vou assistir de todo jeito pode ter brasileirão pode ter qualquer jogo da Globo hoje ao vivo jogão não vou assistir eu vou assistir hoje o Botafogo da Paraíba e Autos que é o jogo que interessa o Santa Cruz hoje a gente tem que torcer o Botafogo da Paraíba hoje como a gente vai estar saindo para o Santa Cruz porque a vitória do Botafogo da Paraíba coloca a gente na briga de novo a gente vencendo o jogo amanhã porque se a gente não vencer o Botafogo amanhã não adianta de nada agora o Autos perdendo o jogo hoje o Santa Cruz vencendo o jogo amanhã a gente nunca vai estar tão perto de sair da zona de abaixamento como vai ficar se esse resultado acontecer se o Autos perder hoje a gente vencer amanhã ficamos a 3 pontos de sair da zona de abaixamento a menor distância que já ocorreu desde que a gente está nessa luta contra o rebaixamento a gente ficou a 5 pontos 4 pontos sempre ficamos distante de sair da zona de abaixamento muitos pontos e agora ficaremos a uma rodada se esse resultado acontecer precisamos a todo custo da vitória do Botafogo da Paraíba hoje a todo custo e amanhã precisamos da vitória claro todos os jogos daqui pra frente então é isso pessoal o vídeo de hoje foi esse junho de sergipano renovado e ficar de olho nesse jogo de hoje Botafogo da Paraíba e Santa Cruz então o vídeo de hoje foi esse quem gostou já sabe dá o like se inscreve no canal ativa o sininho e muito obrigado